Olá, tudo bom com vocês? Seja bem-vindo ao meu canal e vamos tocar sanfona, porque sanfona não é difícil, sanfona fácil. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir a vocês que curtissem, compartilhassem, comentem aqui se estão gostando das aulas, se estão gostando das músicas, certo? E vamos tocar sanfona! Então pessoal, a pedido de alguns inscritos aqui do canal, hoje iremos aprender a música Coração Cachorro. Vamos aos acordes! Pessoal, essa música é bem fácil, certo? Ela pode ser tocada no ritmo de Xote, ela está no tom de Dó maior, e o primeiro acorde é o acorde de Dó maior, que a gente vai fazer desse jeito, Sol, Dó, Mi. Depois a gente vai ter o acorde de Lá menor, que vai ser tocado dessa forma, Lá, Dó, Mi. Depois teremos o acorde de Fá maior, que vai ser tocado desse jeito, Lá, Dó, Fá. Teremos também o acorde de Fá menor, que vai ser tocado dessa forma, Sol sustenido, Dó, Fá. E por último, teremos o acorde de Sol maior, que vai ser tocado dessa forma, Sol, Si, Ré. Pessoal, vamos ver aqui agora como é que a gente toca essa música aqui nos baixos, certo? Lembrando, essa música está no tom de Dó maior, o ritmo dela, a gente pode tocar ela no ritmo de Xote, certo? E o primeiro acorde é o acorde de Dó maior, que está aqui, Dó, Dó maior. Depois teremos o acorde de Lá menor, ele está aqui para cima, certo? Só que a gente vai fazer uma adaptação para ficar ainda mais fácil. A gente vai fazer o Dó aqui, Dó, Dó maior, e aí a gente vai tocar depois essa nota aqui. É o Lá, que está na fileira aqui do Fá, com o Dó maior. Isso aqui vai nos dar o acorde de Lá menor com a sétima, que será o próximo acorde, certo? Então o primeiro é Dó, Dó, Dó maior. Depois a gente vai ter o acorde de Lá menor aqui, está vendo? Lá, Lá menor. Depois teremos o acorde de Fá maior, Fá, Fá maior. Depois teremos o acorde de Fá menor, Fá, Fá menor. E por último teremos o acorde de Sol maior, que está aqui, Sol, Sol maior. Pessoal, vamos ver aqui agora como é que a gente toca o solo dessa música, certo? Eu vou tocar aqui bem devagarzinho e vou disponibilizar aí para vocês a imagem, com as notas, os dedos. Tudo bonitinho, tudo facilitado, certo? O solo dessa música é bem fácil, vai ser desse jeito, ó. Eu vou tocar aqui bem devagarzinho. Mais uma vez o solo um pouco mais devagar. Pessoal, vamos ver aqui agora como é que a gente faz o solo dessa música, com acompanhamento aqui dos baixos. Lembrando, aqui nos baixos, na hora do solo, a gente vai tocar Dó maior. Depois vai ter Lá menor. Depois vai ter Fá maior. E por último Fá menor. Vai ficar desse jeito, ó. Pessoal, eu vou cantar a música aqui bem devagarzinho agora. Vou tocar os acordes aqui no teclado, vou tocar aqui nos baixos e vou dizer exatamente onde vai entrar cada acorde, certo? Ela começa com Dó maior, né? O cantor começa desse jeito. Logo hoje que eu tava bem, sem nenhuma saudade de você. Aí vai pra Lá menor. Acertei aquele convite pra beber. Aí vai pra Fá maior. Deu tudo errado. Olhei pro lado, Fá menor. Aí depois vai pra Lá menor, né? Aí ele faz assim. Era você na outra mesa. Sol maior. Acompanhada. Fá maior. E aí vai pra Lá menor de novo. E faz desse jeito. Esse coração cachorro apaixonado. Sol, quando ele tiver Fá, ele faz. Depois disso a gente vai pro refrão, né? Que ele canta lá. Lá de coração cachorro late. Aí toca Sol. E já vai pro Lá menor. Lá de coração. Faz Sol. E já cai no Fá. Lá de coração. Solta aquele uivão. Depois que ele falar Solta aquele uivão. Que a gente vai fazer Dó. E já vai fazer o solo que a gente aprendeu aqui. Certo? Pessoal, a música basicamente é isso. Certo? Depois desse solo agora, a gente volta lá pro começo. E toca a música todinha. É isso aí, galera. Essa foi a nossa aula de hoje. Uma música bem simples. Bem fácil. Que tá fazendo aí muito sucesso na rádio, né? A pedido de alguns inscritos no canal. Geralmente adolescentes. Pessoas que tão aprendendo sanfona. Tô começando. E queria tocar esse forró mais moderno. Que tá tocando na rádio. E aí eu tô gravando esse vídeo pra... Pra essa galera aí aprender também essa música. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Curte, compartilha. Se inscreve no canal. Comenta aqui o que vocês acharam. Certo? Se tá fácil. Se tá difícil. Lembrando. Quem quiser adquirir a nossa apostila com mais de 50 músicas de forró. Tudo facilitado. Do jeitinho que eu ensino aqui no YouTube. É só falar comigo no WhatsApp. Quem quiser ter aulas comigo online também. É só falar comigo no WhatsApp. Um abraço. E vamos tocar sanfona. Que sanfona não é difícil. Sanfona fácil. E aí E aí E aí Amém.